Léo Macalhães Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve e soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Fico sonhando noite e dia Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Léo Magalhães Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha Aveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu lençol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Velejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Nasceu essa paixão A segunda rocha Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola Eu vacilei Eu fiquei com outra Eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como era sua amiga Sou apenas carne e sou humano Ela dia e noite me cantando Não resistia a sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne e sou humano Ela dia e noite me cantando Não resistia a sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou Você com meus olhos Seduziu meu coração Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandido Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandido Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandido Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandido Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandido Entrei no carro e fui embora Tchau, 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 tchau Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Eu wanti com você Eu wanti com você Eu wanti com você Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi a prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Você fala que tá numa boa E existe outra pessoa E existe outra pessoa Eu fiz que encantado aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esquecer Na hora em que ele derra E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos se o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos se o seu corpo quer sentir É minhas mãos se o seu corpo quer É minhas mãos se o seu corpo quer É minhas mãos se o seu corpo quer Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É minhas mãos se o seu corpo quer Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Vim do todo Com bebo todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei Pra te dizer Tu manda um recado e um beijo Meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai louco Tor Diz que eu vou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco, tô só quero mais um beijo Vou no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco, tô só quero mais um beijo Ai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, diga por favor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui com saudade dela Com saudade dela cheio de desejos Diga a ela louco, tô, só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Hoje está fazendo o mês que ela foi Vem embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Apaixonado eu canto, eu bebo e choro Por você Eu sou cachorro não Estou assim levando uma vida de cão Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta amigo Calma Sem ela fico perdido Deus o que é que eu faço agora Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Estou assim levando uma vida de cão Ter os namorado Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta amigo Calma Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Estou assim levando uma vida de cão Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta amigo Calma Apaixonado eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Estou assim levando uma vida de cão Ter os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Bar fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta amigo Calma Fico na espera Pra ver se você tem A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia Que felicidade E duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer E eu O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Você me apareceu Uma e meia E felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Você me apareceu Uma e meia E felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Eu tô na espera Amo demais Essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou dono dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer Fui seu amante Seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Venho aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Fui seu amante Seu amigo Fui seu anjo especial Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Terminou e já com pressa Veio aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto No meu rosto Pranto e dor Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto Pranto e dor Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar No mesmo bar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Dá tanta saudade Você está Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Essa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Foi tudo por amor Léo Magalhães Ao vivo Eu tô indo pra ir Eu tô indo pra ir Eu tô indo pra ir Gosto do seu jeito De olhar pra mim Gosto do seu jeito De me abraçar Você tem um fogo que aquece Meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito Gosto do seu jeito Seu jeito De me amar De me amar Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Que o andarilho achou Que o andarilho achou Que o andarilho achou Gosto do seu jeito Gosto do seu jeito De olhar pra mim Gosto do seu jeito De me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito De me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito Gosto do seu jeito De me amar Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara metade que se encontrou Que a calma teme Check... Que a Glen Like vivi Tai que sabe se encontrou Que 확인ou Amém. 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 Amém.